Vamos relembrar alguns momentos da Lulu, o dia em que ela descobriu que o bagaço da laranja faz bem para seu intestino, e quando era mais petiti e tentava guardar os laços na caixa. Sem dúvidas inteligente desde que nasceu. Confira! Mas o meu tem bagaço, mas dá um tempo de semente. É que o papai tira para você, né, gatinha? Esse está docinho. Esse está docinho. Tá? O intestino agradece, hein, Lulu? Lulu! Parabéns para você comer bagaço! Olha! Delícia! 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 E aí tem um vídeo! É. Muito legal! Que é da gente degustando o tangelina! Você lembra? Que legal! Eu lembro de tudo, né, gente? Por quê? Você tem o quê? Uma? Uma. Lindeza! 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 Vocês são uma lindeza! Aaaaaaah! 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 Ai meu Deus! Tá atrás de você! Do outro lado! Do outro lado, filha! Conseguiu? Opa! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah!